Música Desde 1º de junho, a Abrazel de Santa Catarina é presidida por Juliana Mota de Bastiani. É a primeira vez que a entidade será comandada por uma mulher. A nova representante do setor de bares e restaurantes pretende se aproximar do parlamento e do executivo catarinense para construir um diálogo produtivo e maduro. Ela recebeu moção de aplauso da Assembleia Legislativa. É muito importante a gente reconhecer o esforço, trabalho, dedicação e estudo da mulher para chegar nos altos cargos, então batalhei bastante para isso. E para a entidade, uma entidade super representativa para o Estado. A gente mostrar que a gente consegue também, que as lideranças femininas conseguem chegar também é muito importante. E agora desenvolver um ótimo trabalho na frente da Abrazel. A homenagem do parlamento para a nova dirigente e entidade foi proposta pelo deputado João Amin. Vale destacar que é a primeira vez que uma mulher assume tão importante a entidade e a importância que o setor tem para o nosso Estado, representando em termos de PIB, de geração de empregos, de fomento de negócios. A Abrazel realmente é uma referência. E a Assembleia aprovou essa moção que eu tenho certeza que valoriza ainda mais a entidade. E aí O que é isso?